Eu acompanho o relator para também denegar a ordem pleiteada. ...de 2009, e esse dispositivo estabeleceu que... ...a defesa dos recursos a ela inerentes e da possibilidade... ...é que antes realmente o presidente não participava, me lembro que até a ministra Ellen... ...vencido, mas no mais prevaleceu a posição do saudoso ministro... ...o processo de extradição de César e Batista, que é a extradição número 1.088...